Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini e a partir de agora você acompanha o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 11 de junho. E vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Ney Pereira sobre a agenda de hoje do presidente Michel Temer. Oi Ney, bom dia pra você. Bom dia Renata, bom dia a todos. Pois é Renata, o presidente Michel Temer tem uma agenda extensa nesta segunda-feira. Daqui a pouco, às 10 horas da manhã, ele participa da cerimônia de celebração dos 153 anos da Batalha Naval do Riachuelo. Esse evento vai ser no Clube de Fuzileiros Navais aqui em Brasília e é a comemoração mais importante da Marinha do Brasil. Em seguida, às 11h45 da manhã, Michel Temer recebe o presidente eleito do Paraguai, Mário Ábido Benítez. É a primeira vez, Benítez escolheu o Brasil para fazer a sua primeira viagem internacional desde que venceu as eleições no dia 22 de abril. Os dois presidentes devem conversar sobre a agenda de integração dos dois países e também os planos regional e internacional. O Brasil é o principal parceiro comercial do Paraguai. Benítez toma posse no dia 15 de agosto para um mandato de cinco anos. Seguindo ainda com a agenda do presidente Michel Temer, às 4 horas da tarde, ele participa da cerimônia de sanção da Lei do Sistema Único de Segurança. Sobre esse assunto, Michel Temer conversou ontem no Palácio do Jaburu com o ministro da Segurança Pública, Raul Jugma. Com a sanção dessa lei, as instituições federais, estaduais e municipais passam a fazer operações combinadas e a compartilhar informações. Os registros de ocorrências e de investigações passam agora a ser padronizados. Mudando de assunto agora, representantes dos caminhoneiros e do governo voltam a se reunir na manhã desta segunda-feira, na sede da Agência Nacional de Transportes Terrestres, para discutir a nova tabela de fretes. Esse documento deve incluir agora valores diferentes para os períodos de safra e entre-safra. A expectativa é que a nova tabela seja divulgada ainda nesta semana. Volto com você, Renata. Obrigada, Ney, pelas suas informações. Bom trabalho para você. E olha, o Brasil comemorou 30 anos de autonomia tecnológica no enriquecimento de urânio. O presidente Michel Temer esteve no município de Iperó, em São Paulo, para celebrar a data. E participou também do lançamento da pedra fundamental do reator multipropósito brasileiro, que vai ajudar no tratamento de pacientes com doenças graves. A energia nuclear pode salvar vidas quando usada no diagnóstico de doenças do coração e no tratamento do câncer, por exemplo. E o Brasil está mais perto de se tornar autossuficiente na produção da matéria-prima essencial para a medicina nuclear, o radioisótopo, com o início da construção do primeiro reator multipropósito brasileiro. Atualmente, o país gasta por ano entre 15 e 20 milhões de dólares com a importação de radioisótopos. A fabricação do insumo em território nacional vai baratear o produto e permitir que mais pessoas tenham acesso à medicina nuclear no Sistema Único de Saúde. Na prática, o que isso significa para a população? Significa que vamos conseguir realizar diagnósticos mais precisos de doenças e complicações, como a embolia pulmonar, infecções agudas, infarto do miocárdio, obstruções renais e demíncias. Significa que teremos uma das formas mais eficientes de detectar o câncer, uma vez que esta tecnologia permite definir o tipo de extensão de um tumor maligno no organismo. Além de produzir radioisótopos, o reator vai testar e qualificar combustíveis nucleares a serem usados no desenvolvimento de pesquisas. O complexo que abrigará o reator será construído em Iperó, cidade a cerca de 130 quilômetros de São Paulo. O custo total do projeto é de 500 milhões de dólares e todo o complexo deve ficar pronto em 2024. Os procedimentos hoje, tanto de imagem como de tratamento, imagem principalmente, os dois fatores de maior causa de morte, coração e câncer, com usados dos fármacos, você pode identificar a parte cardíaca e pode identificar e tratar a parte de câncer. Ao lançar a pedra fundamental para a construção do reator, o presidente Michel Temer destacou a importância do projeto para o país. O reator multipropósito e o labgene elevam nosso patamar em ciência e tecnologia. Promovem, na verdade, o desenvolvimento do Brasil. Na passagem por Iperó, o presidente Temer também visitou o Laboratório de Geração de Energia Núcleoelétrica, onde está sendo construído o protótipo da engrenagem que vai mover o submarino nuclear brasileiro. O modelo terá três blocos, entre eles, o que vai abrigar o reator nuclear. Estamos dentro do bloco que vai abrigar as turbinas do protótipo dos sistemas de propulsão que vão ser instalados no primeiro submarino brasileiro movido à energia nuclear. A ideia é criar condições idênticas para simular com segurança a operação do reator e dos sistemas integrados. A previsão é que esse protótipo fique pronto em 2021 e que o submarino nuclear comece a ser construído em 2022. E só nessa etapa do protótipo, o governo federal está investindo 2 bilhões de reais. Com isso aqui, nós conseguimos verificar se o projeto está adequado e como é que ele pode ser aperfeiçoado, de modo que a gente sempre consiga cumprir com os requisitos de segurança, licenciamento nuclear e ambiental. O presidente Michel Temer acionou a primeira turbina do protótipo, dando início à fase de testes dos turbogeradores. Ao final dos testes, um conjunto semelhante ao modelo será instalado no submarino nuclear. Finalizada esta etapa, o protótipo será usado como laboratório para o programa nuclear brasileiro. Estas instalações em que estamos falam por si só, dão uma ideia, não é? Da tecnologia avançadíssima, desenvolvida aqui mesmo, por nossos cientistas. O mercado financeiro fez um novo ajuste na estimativa de inflação deste ano, que agora passou para 3,82%. Os números estão no boletim Focus, divulgado agora há pouco pelo Banco Central. A projeção da taxa básica de juros da Selic para o final do ano foi mantida em 6,5%. O mercado revisou também a expectativa de crescimento da economia, que passou para 1,94%. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Um bom dia para você, uma boa semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Um bom dia para você, uma boa semana e continue com a gente aqui na NBR.